O Congresso aprovou uma nova política de reajuste do salário mínimo, que prevê dentro de alguns anos até mesmo quase que dobrar o valor do salário mínimo, ele tem aumentado. Como é que o salário mínimo tem atuado nesse processo de mudança, de elevação, capacidade de consumo, mas também de alteração, até mesmo chegando a uma massa que não ganha ainda sequer o salário mínimo? Olha, é importante que a gente está monitorando a questão da pobreza e a desigualdade no Brasil e a gente percebe que nesses últimos anos o que você percebe primeiro é o movimento de crescimento econômico. Ou seja, o crescimento joga um papel muito importante, mas não é um qualquer crescimento, é um crescimento que a gente percebeu que ele conseguiu se reverberar para o conjunto da população, principalmente para o conjunto da população mais pobre. E um dos canais importantes dessa reverberação foi o salário mínimo. Ou seja, o crescimento acompanhado de uma valorização do salário mínimo teve um papel muito relevante. Primeiro, porque serviu de um padrão para o mercado de trabalho, porque também no mercado de trabalho nós verificamos uma melhoria substantiva na formação dos novos empregos, principalmente na gestação de empregos formais. Ou seja, a formalização no Brasil melhorou bastante nos últimos tempos, o que significa que você conseguiu gerar para um conjunto de famílias possibilidade de inserção no mercado de trabalho de melhor qualidade. Com carteira assinada significa salário mínimo, significa um salário mínimo que foi ao longo do tempo melhorado. E a proteção da CLT. Justamente. E isso gera uma série de fatores, não só de renda presente, mas proteção futura. Isso é importantíssimo para a cidadania brasileira. Mas, por outro lado, o salário mínimo também é importante como um vetor, ele indexa uma série de benefícios sociais. São benefícios importantes, como a previdência rural. Que é uma das políticas de combate à pobreza mais importantes do Brasil. Como o BPC da LOAS, que atinge os idosos pobres e os deficientes. Estamos falando aí mais de 11 milhões de pessoas envolvidas só nesse conjunto que estão intercliçando o salário mínimo. Com a recuperação e o valor do salário mínimo, logicamente, esse conjunto de pessoas, tanto é que um perfil dos pobres que a gente mostra aqui não tem idosos. O Brasil é um país onde ainda subsiste uma pobreza extrema, mas dessa pobreza extrema não consta idosos. Qual a explicação para isso? Não consta idosos por conta do sistema de proteção social brasileiro. A previdência. A previdência, o BPC LOAS, entendeu? Ou seja, os idosos estão bem protegidos da pobreza pelo sistema de proteção social. Certo? E isso é um mérito da democracia brasileira. Eu acho que isso é importante a gente salientar. E esse conjunto foi beneficiado muito fortemente da melhoria e da valorização do salário mínimo, entendeu? Que permitiu que não só eles não entrassem em pobreza, como em famílias onde há um salário mínimo, dificilmente há alguém na pobreza. Certo? Agora, quando a gente nota... Medida pela linha de pobreza de 70, entendeu? Logicamente, tem diversas medidas de pobreza, mas estamos falando da medida oficial hoje colocada, entendeu? Agora, o mercado de trabalho no Brasil coexiste em dois mundos, um contingente de trabalhadores protegidos pela formalidade, essa RT, carteira de trabalho, e um outro que persiste, muito numeroso também, sem nenhum tipo de proteção. Qual é a expectativa que, a partir de estudos como esse, feitos pelo IPER, políticas deveriam ser elaboradas no sentido de inverter essa lógica? Eu acho que esse é um dos maiores desafios hoje, para quem pensa na questão social brasileira, entendeu? Como avançar na estruturação de políticas sociais, de uma estrutura de proteção social que abarque a todos, entendeu? Não apenas aqueles que têm uma proteção devido a sua exceção ao mercado de trabalho, já vai ditar qual o tamanho da sua proteção presente e futuro, entendeu? Eu acho que esse é um desafio. Eu acho que, por isso, é importante pensar em inclusões previdenciárias, ou seja, como é que nós vamos fazer para atrair esse conjunto da população muito grande, que está na informalidade. Parcela nós podemos fazer com a criação de empregos formais, que vai ser importante, ou seja, que a economia cresça e cresça potentemente, criando empregos de boa qualidade. Mas parcela que está na informalidade, que não venham se inserir no mercado de trabalho pela vinha da carteira assinada, de que forma eles poderiam, entendeu? Eu acho que temos que usar a criatividade, entendeu? De tentar atrair esse conjunto da população, para que eles venham a participar do sistema, entendeu? E se colocar em situação de proteção. Eu acho que esse é o grande dilema. Que eventos, que políticas públicas nós podemos realizar para isso? Uma vez que a cidadania brasileira já garante o acesso universal à saúde. Com todos os problemas que nós estamos verificando, ou seja, a gente hoje sabe muito bem da importância que se reveste o SUS para as famílias brasileiras, né? Principalmente para as famílias mais pobres brasileiras. A importância que isso significa para a cidadania brasileira. A importância de recursos para essa política, né? Inclusive sendo estudada internacionalmente, a China mesmo, olhando para esse sistema. O mesmo, diríamos que, apesar de todas as críticas da educação pública brasileira, que faz com que esse conjunto da população possa ter acesso a esse serviço. O dilema é, no campo da garantia de renda e da proteção social, como fazer com que esse trabalhador, entendeu? Que trabalha com afinco no dia a dia, certo? No momento em que ele se coloca em risco, qual vai ser a sua proteção, entendeu? E aí o Estado tem que tentar, junto com a sociedade, estabelecer possibilidades de que a gente amplie a proteção social para esse conjunto, que não é pequeno. Ou seja, há um pedaço da população ativa brasileira hoje, entendeu? Que não está coberta pela proteção social brasileira.